Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Com a queda da inflação e redução dos juros, o consumidor está mais otimista, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje. Nós vamos então ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen, que tem os detalhes para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma pesquisa da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, revela que em fevereiro a intenção de consumo das famílias alcançou 77 pontos, numa escala que vai de 0 a 200. Em relação a janeiro, houve um aumento de 1,2%, mas apesar desse crescimento, o índice ainda está abaixo de 100 pontos, o que indica uma certa insatisfação com as condições atuais. Segundo a CNC, a queda de juros e também da inflação deve ajudar na recuperação do comércio e da confiança do consumidor. A expectativa da CNC é que haja uma relativa estabilidade nas vendas do comércio em 2017, que poderão ser aceleradas, Roberto, de acordo com a confiança na governabilidade do país e também com a implementação das reformas necessárias. Voltamos ao estúdio. Muito bom. Obrigado, Luana, pelas informações. E olha, otimismo com a economia também entre os empresários. Em fevereiro, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o índice de confiança dos empresários aumentou 3 pontos comparado ao mês de janeiro. Já em comparação com fevereiro do ano passado, a confiança na economia subiu 16 pontos. A Confederação fez a pesquisa com 3.080 empresas de todo o país entre os dias 1º e 13º deste mês. E durante a sanção do novo ensino médio, hoje no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre os avanços na economia nos últimos meses. A inflação nós pegamos com 10,70. Quando chegou no fim do ano, estava em 6,29. Mas hoje está em 5,35. Isto vai repercutir para os mais pobres. Significa, talvez, a impossibilidade do eventual aumento de preços em supermercado, ou o que seja, a pretexto da inflação. Porque está revelado, escancaradamente, que a inflação está diminuindo. Nós estamos no primeiro, segundo mês do ano ainda. Um novo sistema de transporte do governo federal promete trazer mais economia para os cofres públicos. Começou a funcionar em fase de teste, o TaxiGov. A princípio, o sistema vai ser usado por servidores do Ministério do Planejamento. Com a medida, o governo espera reduzir em 20 milhões de reais os gastos anuais com o transporte de funcionários. Nós vamos deixar de ter frota própria. Então, você reduz custo de manutenção, você reduz custo de motorista, você reduz custo de combustível e o próprio custo de aquisição dos veículos. Vamos falar agora de segurança nas estradas. Além das ações de rotina, todos os anos a Polícia Rodoviária Federal faz operações especiais nos feriados prolongados e nas datas festivas. Essa fiscalização tem surtido efeito. No ano passado, houve queda no número de acidentes, mortes e pessoas feridas nas rodovias federais. Com o maior movimento nas estradas, aumenta também a chance de acidentes. E é por isso que a Polícia Rodoviária Federal intensifica as operações nesses períodos. A maior delas, a rodovida, que vai do dia 23 de dezembro até o final do Carnaval, mobiliza cerca de 10 mil agentes em todo o país. Em 2016, foram 20.994 acidentes graves em rodovias federais. Índice menor que em 2015, quando esse número era de 21.854. Isso representa uma queda de 3,9%. Houve diminuição também no número de feridos graves, que em 2015 era de 22.517 e em 2016 passou para 21.439. O número de mortes também caiu 6,8%, saindo de 6.871 em 2015 para 6.405 no ano passado. Já a sexta edição da rodovida, que termina no final de março, já contabiliza uma redução de 10% nas mortes em comparação ao ano passado. Em 2015, foram registrados 25 óbitos por dia. Já em 2016, esse número caiu para 22. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a principal causa dos acidentes graves são as condutas erradas dos motoristas ao volante, como por exemplo a falta do cinto de segurança, o excesso de velocidade e o uso do álcool antes de dirigir. E é justamente por isso que o objetivo principal das operações é a conscientização. Grande parte dos acidentes graves estão relacionados à conduta do motorista. Então, o ponto-chave é a educação para o trânsito, sem dúvida nenhuma. Junto com a fiscalização, junto com reengenharia, a gente tem aí uma tríade que pode ajudar bastante a resolver o problema da violência no trânsito. E o Leomar, que já trabalha nas estradas há mais de 30 anos, acredita que a fiscalização é um grande aliado dos motoristas. Eu achei muito importante para todo mundo, né? Porque o cara bebe, vai dirigir, bebe, faz muita besteira, né? Aí, quanto mais fiscalização, melhor, né? Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR. Legenda Adriana Zanotto